Olá, bem-vindos! Estamos de volta! Ronda na TV nesta sexta-feira. Gente, final de semana está chegando e a polícia muito movimentada hoje em Linhares e também Sooretama. Sabe por quê? Encontrado um corpo em Sooretama de um menor de idade. Eu tenho as primeiras informações aí em imagens. Se tiver, já quero colocar lá. A polícia está investigando agora. É uma imagem terrível essa aí, não é? Terrível! Mas foi um corpo encontrado ontem e daqui a pouco eu ouvi parentes sobre o encontro desse corpo aí. Nós não conseguimos até então ter acesso às primeiras investigações que partem da Polícia Civil de Sooretama, mas o caso ainda está sendo tratado. O corpo está sendo entregue para a família agora para que o sepultamento aconteça. Eu não sei até quando as mães vão chorar isso aí que nós estamos vendo. Mas é realidade nua e crua. Tem gente que não gosta do Ronda não. Por quê? Porque a gente mostra a realidade da sociedade. A face cruel da sociedade a gente mostra aqui também no nosso programa. Vou falar sobre isso já, já. Agora, hoje, a Guarda Municipal se despediu daqueles que querem disputar o pleito eleitoral. Foi numa cerimônia... Tem imagem dessa cerimônia? Se tiver, eu quero mostrar. Uma cerimônia envolvendo o secretário de Segurança da cidade e os guardas municipais aí, ó. Vai haver mudanças. A notícia é exatamente essa. Porque antes, né, um dos que vai disputar era o comandante, era o que comandava. Então, neste caso, haverá uma mudança ali na corporação, mas o serviço da Guarda Municipal será mantido, como já garantiu Edival Santana. Mas ainda hoje passa pelo nosso programa. A polícia apreendeu armas, aliás, munições. Gente, que munição é essa? Coloca aí a imagem aí, por gentileza. É munição de 7-62. Isso aí está muito utilizado, sabe por quem? Pela polícia do Rio de Janeiro, quando ela vai invadir os morros. E essa munição veio parar na cidade de Linhares. Como veio parar? Quem trouxe essa munição? Não perca o Honda, que começa oficialmente a partir de agora. É assim que começamos. No rádio, na TV, a notícia chega até você. Eu já disse aqui que não sei até quando, mas mães e pais vão continuar chorando, lamentando cenas de crimes de homicídio. Mais uma vez, o jovem Vinícius, de 14 anos, isso que eu vou mostrar agora na imagem, obviamente que não é a imagem 100%. Claro que nós não vamos mostrar isso aqui em 100%, na hora do almoço principalmente, mas é uma notícia que precisa ser atacada. Cadê a imagem? Coloca lá para mim. Ele foi encontrado ontem, à noite, de acordo com informações de amigos. Vinícius tem apenas 14 anos e, segundo os familiares, tinha muitas amizades. Ele tinha muitos amigos, eu não sei se amigos da onça, mas, segundo informações, ele tinha muitos amigos e aí viveu a vida como quis. Como quis, terminou desse jeito aí. É claro que não justifica a barbárie. De acordo com informações daqueles que encontraram o corpo de Vinícius em Soretama, ali nas proximidades da Bionativa, tomando rumos de uma fazenda conhecida chamada Agrobora, aquela estrada ali que dá também para o bairro Salvador, Vinícius, o corpo dele foi encontrado já em putrefação. Hoje de manhã, eu conversei no IML com amigos e, principalmente, um dos moradores, o que encontrou o corpo, eu tenho aí as informações dele. O morador que encontrou o corpo falou conosco hoje e você confere agora. A família ficou sabendo através de uma ligação de uma pessoa que ligava para a família e falou para a família que o corpo estaria próximo à entrada da fazenda do Piloca. E a família se deslocou até lá, procurando e não encontraram. A pessoa ligou de novo, já falou que estaria próximo à fazenda da Agrobora, onde foi achado o corpo, um passado de um rapaz. Aí a minha irmã me chamou, vão lá porque eles estão no lugar errado, a ligação que está perto da Agrobora. Eu peguei o meu carro, a gente deslocou até lá, encontramos com o pai procurando, ajudei-me a procurar. Em seguida, a gente recebeu outra ligação que o corpo estaria antes, um pouquinho. E o primo dele já ligou que já tinha encontrado o corpo vindo de lá do outro local, né? E passando pela estradazinha, topou o corpo, o urubu já comendo a carne da criança. Cena terrível. Cena terrível, cena terrível, foi uma coisa de causar indignação. Muito triste, muito triste para uma mãe, para um pai e para todo morador de Soretama, que é antigo, igual a gente, entendeu? Que cresceu dentro de Soretama, ver tamanha barbaridade dessa acontecer no nosso município. E assim, peço perdão às autoridades, mas sou obrigado a falar sem apoio da autoridade. A polícia militar não se prontificou e ia ajudar a procurar, entendeu? Foi notificado... Foi a própria família que teve que encontrar, se virar. Foi a própria família que teve que encontrar, entendeu? E populares ajudando, igual eu, entendeu? Ajudando, entendeu? Infelizmente, a nossa justiça, a nossa polícia se recusou, entendeu? Vocês estiveram lá e pediram ajuda e não foi atendido? Eu liguei para o 190, entendeu? Não fui atendido para o 190, mas a polícia foi comunicado, segundo a família, a irmã que não quer gravar a entrevista, mas ela mesmo foi ao conselho tutelar e, segundo eu sei por boca dela, que entraram em contato com a polícia, a polícia falou que não podia procurar só depois de 24 horas, já tinha 24 horas. Pois é, diz a lei que basta a notícia do crime para a polícia agir. Pelo menos foi isso que me contaram lá. De repente me contaram uma falácia, uma coisa errada, alguma coisa dessa ordem aí. Mas eu conversei também com uma amiga da família, do Vinícius, que cobrou, cobrou muito mais. Ela cobrou investigação. Aliás, quem vai investigar esse caso é o delegado Walter Emilino Barcelos. É quem responde por Soretama. Mas a amiga também falou conosco. Vamos lá, põe no ar. Foi um crime muito bárbaro. Foi uma cena que, assim, muito doída, porque ele era apenas uma criança. E aí, às vezes, a gente se pergunta todo dia, até quando? Até quando isso vai ficar? Até quando? Então, se a gente... A gente não tem muita coisa para falar, porque, na verdade, a gente não pode nem falar muito. Entendeu? Mas o que eu tenho que falar é que foi muito feio. Ele tinha apenas 14 anos. Ele estava coberto de urubus, entendeu? E, assim, devorando ele. A cabeça dele estava toda massacrada, entendeu? Foram pedras grandes que levaram para o local, que acabaram com a vida dele. Ele foi uma criança que cresceu, praticamente, assim, eu via ele crescendo. Então, é uma dor, uma dor grande. Aí eu te pergunto para você e, primeiramente, eu pergunto para Deus. Por que Deus? Por que a pessoa faz isso? Sabe por quê? Porque as pessoas ostentam o que elas querem. Se elas quiserem ostentar o bem, elas serão pessoas boas. Se elas ostentarem o mal, serão pessoas más. Livre e arbítrio. Deus nunca vai impedir que você seja bom ou mal. Mas você vai pagar por isso. Aliás, nesse caso aí, a polícia ainda não tem informações acerca de quem tenha cometido este caso tremendo e terrível em Soretama. Mas nós vamos continuar acompanhando. Ó, daqui a pouco, as munições que foram apreendidas na cidade. 111 munições e fuzis foram apreendidas no posto da Polícia Rodoviária Federal. Quem trouxe, daqui a pouco você vai saber de tudo isso. Já, já. Estamos de volta com o segundo bloco. Gente, tem muitas pessoas que praticam o mal. Você viu a matéria que eu rodei agora há pouco, lá de Soretama? Gente que praticou o mal e fez coisa horrenda. Agora tem gente que pratica o bem. O Pedro Giavarini, por exemplo, está aqui comigo para falar sobre uma ação muito importante. Muitas pessoas passam frio, não é? Você quer ajudar essas pessoas? Vai ter uma oportunidade. Pedro, tudo bem? É bom tê-lo aqui no Ronda. Seja bem-vindo. Tudo bom, Azeias. E a campanha que vai acontecer amanhã para arrecadar agasalhos, me corrija aí se eu estiver errado, agasalhos, cobertores, tudo isso, vai acontecer por volta de quê? Das 8 horas? São agasalhos, alimentos, todos os itens não perecíveis que a população puder doar. Ela inicia com uma concentração às 7h30 na pracinha do bairro Conceição e vai percorrer vários bairros pela cidade. Está com carros de som para que a população possa saber quando estiver passando pela próxima sua residência. Essa campanha é a primeira, né? A campanha, olha lá, maçonaria solidária. É isso aí que está rodando, inclusive, na TV Sim, que a TV Sim também faz o bem. Nós temos aqui o programa Ronda que mostra a face cruel da sociedade, claro. Fazemos jornalismo aí, ó, Rede Sim. Dando apoio a esta iniciativa muito importante. E da onde saiu a ideia de vocês para envolver a maçonaria nisso? Bom, a maçonaria tem como princípio fazer a solidariedade, né? Então, quando chega numa época do ano dessa que nós percebemos o frio chegando com o inverno, as lojas maçônicas de Linhares se uniram juntamente com as ordens para mações para promover esse evento e para realmente o objetivo é arrecadar alimentos não perecíveis e realmente agasalhos para que possa ser direcionado para a população mais carente, mais necessitada. É, tem muita gente precisando, sim. Agora, vocês vão passar por todos os bairros? Como é que é? Tem muita gente nos assistindo agora que vai já preparar o cobertor, aquele agasalho que você não está usando mais, não tem aquele? Prepare aí. Alguém vai gostar muito de recebê-lo. Tem muita gente morando em Marquise, né? E coisa e tal, num relento. Vão passar por todos os bairros? Como é que é? Vão ser três grupos de arrecadação, três grandes grupos. O primeiro grupo, ele vai circular pelo bairro Interlagos, né? O segundo grupo, ele vai recolher os alimentos e os agasalhos no bairro Conceição, Juparanã, Colina e Três Barras. E o terceiro grupo vai passar pelo bairro BNH, Lagoa do Meio, José Rodrigues Maciel e Jardim Laguna. Pois é. Então, olha, se você quer participar, olha só, 2 de julho, caminhada pelos bairros a partir das 8 horas, a campanha Maçonaria Solidária. Como eu disse aqui, muitas pessoas podem fazer o bem, mas você pode ser mau também. É, é o que você quiser ser, Deus vai deixar você ser. Viu lá, a mulher pergunta, meu Deus, por quê, por quê? A resposta é simples e prática, sim. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu quero fechar o seguinte, olhando naquela câmera ali, convido o povo de Linhares para estar doando, para estar participando dessa iniciativa. Fica à vontade, olha lá, os caras estão te vendo. Então, em nome das lojas maçônicas, Vigilantes Progresso nº 88, Fraternidade Universal nº 8, nós convidamos a população de Linhares para que possa prestar esse ato de solidariedade e estar colaborando não com a maçonaria, mas sim com a população mais carente que tem realmente necessidade de receber essas doações. Então, tudo que você tiver em casa, poder doar de coração, vai ser muito bem-vindo. Então, está legal. Se você quer participar, já fique ligado. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Gente, a Guarda Municipal tomou a iniciativa de afastar aqueles que vão concorrer ao pleito de outubro. Eu fui conferir esta cerimônia que marcou despedida. Põe no ar. A Guarda Municipal preparou para esta sexta-feira a despedida para quem vai disputar o pleito eleitoral do próximo mês de outubro. O secretário de Segurança do município disse que, em obediência às regras eleitorais, haverá mudanças no quadro de pessoal. Como prevê a lei, ele é obrigado, já foi exonerado. A partir de hoje, ele já não é pertence mais ao quadro, porque ele vai sair para uma nova caminhada na vida dele, caminhada política. Mas nós vamos até anunciar agora mesmo a pessoa que irá substituí-lo à altura, que, com certeza, não vão perder o foco da segurança do município. Com certeza disso. Engana-se quem imagina que, com as saídas daqueles que vão disputar uma vaga no legislativo ou executivo da cidade, a Guarda Municipal vai estar definitivamente desfalcada. Haverá uma redistribuição e a atenção especial continuará sendo o policiamento ostensivo, ou dar apoio ao policiamento ostensivo, já que a Guarda Municipal tem sido considerada um braço direito da Polícia Civil e também da Polícia Militar aqui do município de Linhares. O secretário registrou que, dada a importância dos guardas civis para a segurança do município, o trabalho não pode ficar prejudicado. Não pode haver interrupção, não pode haver alguma. Dos últimos 50 anos que a criação da nossa Guarda Municipal, esse ano, lógico, para mim foi um prazer, nós estamos tendo um avanço muito expressivo. Foi votada a lei deles, a lei deles que passaram 50 anos para votar, agora eles realmente estão regulamentados dentro da lei. E também estão ganhando uma sede nova, vai ser tipo o batalhão deles, é a antiga instalação do DENIT, está sendo reformada por eles próprios e brevemente nós estaremos inaugurando essa obra aí embaixo, onde vai ser a casa permanente deles e definitivamente. Capitão Marsália, que pertence à velha guarda, entre os componentes da corporação, destacou as vitórias conseguidas na sua gestão. A Guarda Municipal avançou muito nesse período que nós tivemos à frente dela. Nós tivemos a aprovação da lei da Guarda Municipal, nós tivemos a conquista da nossa sede e principalmente, na verdade, a mudança de comportamento da Guarda Municipal, que nós trouxemos para a Guarda. Hoje nós daríamos uma nota 7 para a Guarda Municipal. Nós temos muito a avançar ainda, mas a Guarda Municipal já avançou bastante. Hoje mesmo, os substitutos e a estratégia de segurança para os próximos meses foram conhecidos na mesma reunião. Pois é, eu gostei da sinceridade do Capitão Marsália. Nota 7, ele poderia dar 10, né? Tem gente que faria isso, mas ele não fez. Ele analisou tudo, o que conseguiu, nota 7. Acho que é uma boa nota sim, viu? Capitão Marsália, um abraço para o senhor e toda a corporação. Ó, daqui a pouco de volta. Lembra do caso das apreensões que eu falei? No próximo bloco eu vou mostrar munições que hoje são usadas de fuzis, né? Munições que são usadas hoje quando a polícia invade o Morro do Rio de Janeiro. Vieram parar aqui na cidade de Linhares, eu não sei como, mas daqui a pouco eu vou mostrar. Estamos de volta com o terceiro bloco do Ronda. Leone Dionísio, um jovem de 28 anos, acabou sendo preso pela polícia no bairro Aviso. Segundo informações dos policiais civis, ele é acusado de estar promovendo um verdadeiro terror no bairro Aviso. Teria tentado matar uma pessoa pouco tempo atrás. Essas informações foram confirmadas pelo delegado André Jareta. Eu estive na sala dele para acompanhar. Veja aí, põe no... Alô amigos do Ronda na TV. Eu estou na 16ª Delegacia Regional no setor de investigação de crimes contra a vida comandado pelo delegado André Jareta. Ontem a polícia voltou a fazer uma prisão importante. Importante para dar resposta à comunidade, principalmente do bairro Aviso. Um jovem de prenome Leone, que agora está preso. A polícia investiga a participação dele em crimes. E nós vamos saber agora com o delegado André Jareta, que participações foram essas do Leone. Delegado, ele estava participando de quê? É, exato um mês atrás, em 1º de junho de 2016, o Leone praticou uma tentativa de homicídio no bairro Aviso, precisamente na rua Paraná. Naquela oportunidade, ele atingiu um, que era o seu alvo, e feriu o outro por bala perdida. Felizmente, os dois passam bem, já estão recuperados. Logo após o fato, nós iniciamos a investigação e obtemos, junto ao Poder Judiciário, uma mandada de prisão preventiva. Então, logo foi decretada, nós repercutimos isso entre todas as forças de segurança, como já é o hábito em fazer aquilinares, tendo em vista a integração entre as forças. E, felizmente, ontem, a Polícia Militar obteve êxito em prendê-lo, ali na região do Podo Aviso, precisamente na casa de um velho conhecido da polícia, o Wesley Gordinho. Pois é, e aí, por ele estar neste local, a polícia suspeita da participação dele em outros casos, delegado? Sim, tudo isso está sendo apurado. Por certo, o Leone está envolvido no tráfico de drogas. Essa tentativa que nós apuramos tem relação com isso. Tendo em vista o local onde ele foi preso, isso pode indicar que ele também tinha alguma relação mais próxima com o Wesley Gordinho. Ou talvez estivesse querendo tomar a região, dar uma sucessão ao comando e o gerenciamento que o Wesley um dia exerceu ali. Significa dizer para os moradores do bairro Aviso que a prisão, com esta prisão, a sensação de segurança, ela fica aumentada, delegado? Com certeza, tendo em vista a postura do indivíduo, que não só bastasse o tráfico de drogas, efetua disparos em via pública. Como eu bem afirmei, além de atingir o alvo que ele buscava, atingiu pessoas que não tinham nada com relação ao crime. Então, isso demonstra como o tráfico é prejudicial a toda a sociedade. É comum nessas brigas, pessoas que não estão ouvidas no crime acabarem sendo vítimas, saindo feridas também. Felizmente, é menos um que está nas ruas. Tomara que isso não aconteça, né? Gente, armas e munições chegam em Linhares por todos os cantos. E de formas diferentes. Ontem, um grupo, três pessoas, saíram da serra e tentaram vir para o município com munições de fuzil. A polícia ficou meio que estarrecida com isso aí, mas apreendeu mais de 100 munições. Eu tenho as informações com imagens. Põe no ar. Foi numa operação da Polícia Rodoviária Federal que estas munições foram encontradas. 111 balas de fuzil, hoje, muito utilizadas em operações nos morros do Rio de Janeiro, foram apreendidas na noite desta quinta-feira no posto de fiscalização da cidade de Linhares. Elas estavam sendo transportadas por esses três jovens. Emanuel Felipe Nascimento de Avelar, 20 anos, Renan da Silva Gonçalves, de 26 anos, e Mateus dos Santos Vidal, de 20, moram no município da Serra. Na manhã desta sexta-feira, eles seguiram para Aracruz, onde vão aguardar julgamento em liberdade. Em depoimento não oficial, eles afirmaram que vão colaborar com o trabalho da polícia. Os policiais querem saber qual a origem das munições, já que elas estavam em caixas oficiais para a venda normal do material. Veja que elas trazem as iniciais da Companhia Brasileira de Cartuchos. Os presos afirmaram que estavam trazendo as munições para supostamente serem entregues aqui no município. Sabe por que eu mostrei a caixinha? Mostrei porque essas armas foram compradas, não é contrabando não. Está vendo lá a Companhia Brasileira de Cartuchos? A polícia quer saber agora quem comprou, ia cair na mão de quem, é mais ou menos por aí. Para a gente fechar o Ronda na TV, eu mostrei aqui nessa semana, e deu um boom de acessos nas redes sociais, aqui da Rede Sim, o vídeo de um bebum, aliás, dois bebums, né? Que protagonizaram essa cena aí. Mas aí, vendo esse vídeo, eu mostrei outro problema. Está vendo ao fundo? O semáforo não está funcionando. Tem gente que só consegue enxergar o bebo. Eu olhei esse vídeo e já vi outro problema de trânsito, que é o semáforo. Esse bêbado caindo, é brincadeira. Ô gente, com relação ao semáforo, hoje eu tive a confirmação da guarda de trânsito que o problema foi resolvido. Trata-se de uma questão de configuração, né? Que tem que configurar não sei o que, e por aí foi. Mas aí eles disseram o seguinte, é manutenção. Foi dada a manutenção no semáforo. Agora quem precisa de manutenção aí é o rapaz aí. Eu acho que ele já se recuperou dessa. Sem dúvida alguma, já se recuperou. Com essas informações, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Segunda-feira, de volta com muito mais informações. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.